Esse aqui é o mapa do Universo 7 no Dragon Ball Spark in Zero. Cada país é o território de um personagem. E hoje esses personagens vão batalhar entre si pra ver quem consegue dominar o mundo. Meu Deus, rapaziada, essa daqui vai pegar fogo porque é só personagens do Universo 7. Então bora começar a luta. Mas primeiro a gente tem que saber quem é que vai lutar. E não sou eu que escolhe isso. Até porque quem escolhe quem vai lutar é essa roleta mágica. Que vai simplesmente escolher o nosso personagem. E caiu nada mais nada menos do que o Bills, o Deus da Destruição. É claro que ele quer dominar o mundo. O Bills se localiza nessa parte aqui do mapa. Podendo lutar contra o Goku, Extint Superior, Gohan, Piccolo, até mesmo o Mestre Whis. Mas é a flecha que escolhe o lado que o Bills vai lutar. E caiu, então roleta de novo porque agora vai dar certo. Pra baixo e um pouco pra esquerda. Vindo pra baixo e um pouco pra esquerda, o Bills vai de encontro com o território do Piccolo. Então teremos Bills vs Piccolo. Vambora então, galera, que já vai começar a primeira partida. Lembrando que não tô jogando nenhuma. É a máquina, minha mão tá aqui pra cima. E eu não vou mentir que eu tô torcendo pro Bills, galera. Porque o Bills é o Inê, mano. Não tem como. Eu tenho um amigo chamado Inê e ele parece muito o Bills. Então vamos lá. Os dois tão se estudando bastante. O Bills tá paradão. Acho que o Bills quer brincar. O Bills eu acho que quer brincar com o Piccolo, galera. Porque olha aí, ó. O Piccolo ataca, ataca, ataca. O Bills não vai pra cima. O Bills tá fazendo a graça dele, né? Será que o Bills vai pra cima? Só que o Piccolo, ó. Piccolo não é bobo, né, galera? O Piccolo é um estrategista. E o Bills? E aí, Bills? Vai deixar ele entrar no Spark? Não. O Bills foi pra cima, cara. Foi pra cima nada, mano. Tá sendo uma batalha bem parada. Não vou mentir, galera. E até agora o Bills tá perdendo, mano. Olha esse Piccolo, galera. E o Bills... Oxe, o Bills ia dormir, mano. Não, o Bills ia debochado, galera. O Bills não queria nem um pouco... Que isso? Em Spark? E já vai soltar um Hakai? Não pegou o Hakai? Será que ele vai soltar o ultimate do Sparking dele? Cara, eu não tô entendendo como o Bills tá lutando, né? Mas ele ativou o Sparking pra nada, galera. Eu acho que o Bills tá realmente brincando com o Piccolo. E tá sendo uma batalha até que, mano, sem graça. Porque nenhum dos dois tão rushando. Vamos ver o que acontece. Ó, o Bills entrou no Sparking de novo. Soltou outro Hakai. O Bills adora soltar o Hakai. Não pegou, é claro. Porque ele tá soltando do nada. E ele não vai nem, galera, soltar o ultimate dele. Ele entra no Sparking pra soltar o Hakai, mano. Eu não tô entendendo o Bills. O Bills vai ser eliminado na primeira batalha, se vacilar, galera. Porque nem o Bills vai pra cima. O Piccolo não vai pra cima. E a batalha tá uma batalha desse jeito aí, galera. É uma batalha morna. Mas assim, galera, o Bills já perdeu uma vida, né? Já já ele vai perder até outro. O Bills perdeu duas vidas. Porque ele tem uma vida a mais, né? Tem esse detalhe. E ele não vai pra cima, galera. Eu acho que o Bills não quer dominar o mundo, não, mano. Eu acho que ele preferiria estar dormindo. Ele vai entrar no Hakai. Ó, vamos lá. Vai... Meu Deus do céu, cara. Bills, por que você tá fazendo isso, Bills? Bills, eu não tô te entendendo. Vai acabar o tempo, Bills. Você vai perder por tempo, Bills. Por que... Por que o Bills tá fazendo isso, galera? 50 segundos. Meu Deus do céu, mano. Que batalha chata, cara. Agora o Bills usou um counter. Eu acho que ele vai pra cima, hein, galera. Ó lá. Agora que tá faltando poucos segundos, o Bills vai pra cima, mano. Que miserável, velho. Ele vai pra cima nada. Sei lá, ó. O que ele tá fazendo aí, ó. Carregando aqui. Vai entrar no Spark mais uma vez. O Piccolo entrou no Spark. Vai usar o Hakai, né? Porque o Bills toda vez que ele tá no Spark, usa o Hakai. E, Bills, você tem 20 segundos pra virar, mano. Então agora seria a hora de você acertar o seu golpe. Mas não vai dar bom, né, galera? Ó o Piccolo, mano. Piccolo combou muito o Bills. E o Bills tem 10 segundos pra fazer alguma coisa, galera. E eu acho que o Bills não vai fazer nada, porque ele tá com preguiça de lutar. E o Piccolo não é bobo de ir pra cima do Bills, né? Pô, é o Bills. É, galera, vai acontecer o chato, mano. O Bills perdeu por tempo, cara. Que luta sem graça, mano. O Bills perdeu por tempo. Eu tô indignado. E, galera, pra vocês verem, mano, os bots tá no nível super, cara. Eu só não entendi o porquê eles não lutaram, mas beleza. O Piccolo derrotou o Bills numa batalha muito chata. E foi o primeiro personagem a conquistar o território do outro. E do fundo do meu coração, eu quero muito que as próximas batalhas peguem fogo, né? Até porque essa foi muito parada. Agora não tem mais o Bills. Então vamos ver qual vai ser o próximo a lutar. O bom que um preguiçoso já pulou fora, né, galera? O Bills foi preguiçoso. E quem veio pro campo de batalha? Outro preguiçoso? Não! O Android número 17. O Android 17 pode lutar contra o Whis e contra o Vegeta? Só falta a gente descobrir o lado que ele vai atacar, né, galera? Vamos ver. Caiu aqui, não tem ninguém. Vamos ver se dessa vez ele vai cair contra alguém e ninguém de novo. Eu acho que ninguém quer lutar. Até porque eu já roletei três vezes a flecha e só lado que não tem personagem, galera. Olha isso, mano. Absurdo, cara. Caiu pro lado ou pra baixo, mano. Não pode cair pra direita. Caiu pra baixo. Perfeito. Agora tem alguém. Até porque se o número 17 vier pra baixo, ele cai de encontro com o Vegeta. E a próxima batalha é número 17 versus Vegeta. E lembrando, rapaziada, os personagens estão todos no seu auge de poder. Então é o Vegeta Blue que já tá indo pra cima, cara. Boa! Essa batalha começou boa, cara. Era o Bills que tava com preguiça, mano. Vegeta já foi pra cima. O 17 não deixa o Vegeta carregar. Até porque o 17 tem que ir infinito. Ele não precisa carregar, né? Não é infinito, né? Mas ele não precisa carregar. E olha isso. 17 arrebentando muito o Vegeta, cara. Batalha começou épica, hein, mano? Olha lá. O 17 soltando ataque de Ki. Não deixa nem o Vegeta respirar. O que será que vai acontecer agora? Vamos lá, Vegeta. O que você vai fazer, cara? Porque o 17 começou bem demais. Mas, ó, o Vegeta tentou se bufar. Arrebentando agora o 17. E igualou, galera. Vegeta igualou. Mas o 17 não quer... Olha, não larga o osso, mano. Mas o Vegeta, galera. O Vegeta é o Vegeta, né, mano? O Vegeta, né? Ele é muito embaçado, mano. Ele vai pra cima assim. Opa! Vai pegar! Ah, o Vegeta defendeu, hein? Defendeu, mas mesmo assim tomou dano. O Vegeta tá tentando carregar, mas o 17 não deixa. O que ele vai fazer? Base! Vedita? Spark agora? Não! Vedita, você tá bem? Ele tá parado. Oxi! Oxi! Ele voltou pra base pra virar God. Que isso? Ele diminuiu o nível pro 17. Se perder é porque... Ah! Louco, tá? Mas se perder é porque tá subestimando o adversário, hein, Vegeta. E o 17 é o ganhador do torneio do poder, mano. Eu não faria isso. Não, se eu fosse você, amigo. Eu, real, não faria isso, mano. Vamos ver. Tá, o Vegeta tá atacando bastante. Tentando carregar energia. O que será que vai acontecer, galera? A vida tá bem parecida. O Vegeta tem um pouquinho de vida a mais. É porque o 17 não deixa o Vegeta carregar. E o Vegeta tá sem ki. Por isso que ele não tá indo pra cima. O 17 vai tentar surgar esse ataque. O Vegeta defendeu mais uma vez. E a vida tá bem de igual pra igual, mano. Só que agora o 17 tá sem energia, galera. A energia do 17 tá carregando. E se eu fosse o Vegeta, eu rushava agora. Mas eu não sou o Vegeta, né, galera? Ele vai se transformar de novo, eu acho, hein? Eu acho que ele vai se transformar. Ou não? Ah, ele tem que se bufar, então, galera. Não se transformou. E vai pra cima, né? O Vegeta se bufou e foi pra cima. Toma. É porque o 17 não vai pra cima, galera. Quem só vai pra cima é o Vegeta, mano. Então o Vegeta tá sendo bem cauteloso. Tá no chão. O 17 não tá rushando. Tá só jogando ataque de ki. O Vegeta tá carregando. 58 segundos pra acabar a batalha. O Vegeta não entrou no Spark porque o 17 não deixou. E, cara, essa batalha pelo menos já foi um pouco mais pegada, velho. Opa! Vai, 17. Vai dar counter no bobo? Tá. O que ele vai fazer agora? De novo? Mano, o Vegeta é louco, galera. Esse cara é maluco. Ele vai perder. Por que ele tá fazendo isso? Mano, o Vegeta perdeu, galera. O Vegeta perdeu. Ele entregou a batalha. O que tá acontecendo com esse modo de dominação? É o modo de dominação mais esquisito que eu já gravei na minha vida. Que absurdo, cara. E depois de uma bela entregada, o número 17 derrotou o Vegeta e conquistou o seu território. E lembrando, rapaziada, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. A meta desse vídeo é 700 gostei. Se não for inscrito, inscreve-se e ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E lembrando que esse vídeo foi ideia de vocês. Sim, a sua ideia pode se tornar um vídeo aqui do canal. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. Porque eu posto enquete quase todos os dias. E lá você consegue escolher o próximo vídeo. Ou a sua ideia pode se tornar um vídeo que nem esse. Mas vamos ver qual vai ser o próximo personagem que vai lutar. E que seja uma batalha épica. Até porque quem vem pro campo de batalha vai ser o Piccolo novamente. Vamos ver o lado que o Piccolo vai atacar e caiu simplesmente pra cima. Se o Piccolo fazer esse movimento aqui, ele vai de encontro com o Gohan. E agora é uma batalha de mestre e aprendiz. Pois teremos Piccolo versus Gohan. Não vou mentir pra vocês, galera. Mas o Gohan é o meu GOAT desse jogo. Então eu tô torcendo pra ele. E ó, ó, começou com tudo. Ó o Piccolo, moleque. É assim que eu quero, galera. Tido, porrada e bomba. Muita porrada. E é isso aí mesmo, mano. Poder tomar combo. Ó, não é eu que tô jogando, galera. Minha mão tá aqui, ó. O Piccolo tá soltando ataque. Essa batalha começou frenética mesmo, mano. E o Piccolo começou muito na vantagem. O Gohan não tá clicando, cara. Que absurdo é esse? Gohan tá carregando. O Gohan entrou no Spark, galera. Entrou no Spark pra ficar parado, Gohan. Tá respeitando seu mestre, cara. Ó lá, o Piccolo não quer deixar o Gohan fazer nada. Gohan. Gohan. O que você tá fazendo, Gohan? Deixou ele entrar no Spark. Tá, o Gohan respeitou até demais, galera. O Gohan respeitou até demais. Ah! Agora foi pra cima. O Gohan tá respeitando o Piccolo, galera. Esperou ele entrar no Spark. Ó lá, o Gohan tá vindo pra cima de uma forma bem lenta. E o Piccolo vai acertar ele. Será que o Piccolo pega o poder de Spark, galera? Ó o Piccolo. Boa! E aí, Gohan, o que você vai fazer? Vai soltar o poder de Spark ou nada a ver? Vai nada, né? Você respeita seu mestre, né? Vai acabar o Spark do Gohan e ele não vai soltar o poder. Acabou o Spark. E o Piccolo não tem dó, não, galera. O Gohan toca um pouco de dó. Ó, mas o Piccolo está arrebentando o Gohan, mano. Sem dó, sem piedade, velho. Ó lá, o Gohan nem vai pra cima direito. O Piccolo tá com três hotbar de vida e o Gohan tá no final, cara. Mas beleza, tá sendo a batalha até agora que mais teve porrada, mano. Vambora pra cima. Piccolo arrebentando aqui. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, galera. O Piccolo não deixou o Gohan ganhar. Ou o Gohan deixou o Piccolo ganhar? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês, hein? Ó lá, e o Piccolo ficou bravo. O Piccolo ficou bravo. Ele cobrou o Gohan. Eu acho que o Gohan não lutou a sério. O Piccolo cobrou o Gohan, cara. Vocês viram isso? Não é o que eu tô falando. E o Gohan perdeu pro Piccolo. E o Piccolo se isolou como personagem que mais tem território mundial. E vamos embora pra próxima partida, galera. Eu quero ver muito personagens que ainda não jogou lutando. Tipo o Goku, Frieza, o Whis. Eu ia falar o Whis agora e veio o Whis. O Whis pode lutar contra o 17 e o Piccolo. Quem vai decidir isso é a nossa Flecha, que escolheu lutar contra a direita. E a direita, galera, é o 17, ó. É o território do 17. Então teremos a batalha entre o Whis, o Anjo, contra o Android número 17. O Bills foi embora mais cedo porque ele queria dormir. A minha dúvida é, será que o Wills vai jogar a sério? O Wills. O Wills não exige, né? Será que o Whis vai jogar a sério? Até porque o Whis tá que nem o Bills, galera. Indo pra trás. Pegou o Caut. É, o Whis, galera. O Whis não gosta de ficar tomando porrada, né? O Whis não gosta. Mas o 17 também não é bobo, né? Tem esse esquema. E aí, o 17 não deixa o Whis carregar. O Whis tá carregando. Vai entrar no Spark. Eita. O Whis no Spark é cruel, galera. O Whis no Spark é cruel demais. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Você vai ficar só soltando o Ki. Será que ele vai usar ataque no Spark? Vai ruxar? Porque os bichos fortes parecem que não gostam de lutar. Tá subestimando. E aí, o Whis? Ah! Que isso? Ele usou o Spark pra nada. Ó o instinto do Whis, mano. Ó o instinto do Whis, galera. Mas o 17 é zica demais, mano. Cara, eu gosto muito do Android número 17. Ele é muito irado. E vamos lá. Vamos ver o que o 17 vai fazer. Ele tá... Não tá deixando o Whis carregar, né? Porque o Whis quer carregar. Ele não deixa, né? Mas o Whis... O Whis... Não sei o que ele quer fazer, galera. O Whis tá meio esquisito, mano. Eu não sei se os bots do Spark e Zero seguem o padrão dos personagens... Oh! Nossa! Nossa! O Whis tá brincando com o 17, galera. O Whis tá simplesmente brincando. Olha aí, ele tá atirando com o dedo, cara. Que absurdo esse personagem. Pega um golpe aí, Whis, do Spark. Por favor. Eu quero ver você pegando um golpe do Spark, Whis. Ele não vai pegar, né? Ele tá brincando, galera. Olha aí, ele tá brincando de desviar, mano. Eu acho que o Spark, ele segue o jeito que o personagem é no anime, mano. Não é possível, cara. Eu tô vendo o Whis brincar com o 17 aqui. Ó, mas... É, o 17 não é bobo, né, galera? Tem essa também que o 17 não é bobo. Derrubou o Whis e tá indo pra cima, hein? Ó, ó. Que isso! Colocou um cropped e reagiu? Nossa, desculpa, galera. Que piada horrível. Mas e aí, Whis? Ah, achei que o Whis ia querer entrar no Spark de novo, galera. Mas o Whis ainda tem vida a mais, né? Se bem que é pouca. O Whis ia dormir. Que malandro. Falta 50 segundos pra acabar a luta. Foi uma luta que o Whis só brincou com o 17. Isso daí claramente dá pra ver, galera. O 17 não consegue fazer nada. E o Whis nem tenta fazer alguma coisa. Ó lá. O Whis tá ali demonstrando o seu Spark. Usando o counter. Voando. Lutar pra quê, né, Whis? Pra quê? Ó lá. Olha isso! Lutar pra quê, né? Fala aí, Whis. Não precisa lutar. Ele brinca, mano. O Whis brinca. Ele se diverte. Olha isso. Ó lá. Mas o 17 tenta, galera. Não, o 17 ganhou o meu respeito, mano. Eu quero que o 17 ganhe, galera. Sendo bem sincero. Agora eu quero que o 17 ganhe, mano. Só que pro 17 ganhar, ele tem que rushar, galera. Porque o Whis tá com pouquíssima vida. Mas o Whis tá de brincadeira, né, mano? Então, tipo, eu tô torcendo pra quem não tá de brincadeira. Ele tá levando essa dominação a sério. E o 17 tá levando a sério. E o Whis tá fazendo tudo menos levar isso a sério. Porque olha aí, ó. Olha o que o Whis tá fazendo, galera. Ó, o Whis tá brincando, né, mano? Vai lutar pra quê, né, Whis? Vai ganhar por tempo aí, ó. Olha que malandro, cara. Que malandro o Whis foi, mano. Brincou com o 17. Sem necessidade de fazer isso, cara. Sem necessidade alguma. E pra surpresa de zero pessoas, o Whis ganhou a sua luta. E na sua primeira batalha, se tornou o personagem que mais tem território mundial, ao lado do Piccolo. Infelizmente, o Android número 17 foi eliminado. E eu quero ver qual vai ser o próximo personagem que vai lutar. E eu espero muito que seja um novo. Não o Whis de novo. O Whis não, por favor, véi. Tá, vamos ver o lado que o Whis vai atacar. E dessa vez caiu pra baixo. Tá? As coisas ficam interessantes. Porque vindo pra baixo aqui nesse movimento, o Whis vai de encontro com o Frieza. E o Frieza não pega leve, galera. Então teremos o Whis, o anjo, versus Frieza, o imperador do universo. Olha isso! O Whis já começa falando que vai brincar com o Frieza. Mano, o Whis tá aqui pra brincar, galera. Espero que o Frieza rushe muito pra dar... Ah, ele vai rushar. Eu sabia que o Frieza não ia pegar leve, galera. É o Frieza, né, mano? Eu acho que o jogo realmente segue como o personagem é, mano. Porque o cara já começou soltando ataque, indo pra cima. O Frieza é irado demais, né? É o melhor vilão, galera. Quem gosta do Goku Black é modinha. Mentira, eu não vou atacar, não. Eu gosto muito do Goku Black, galera. É piada, é piada. E o Frieza tá lá no chão, até porque o Whis tá brincando, né? Como o Whis falou, ele vai brincar com o Frieza. Olha o que esse cara tá fazendo. Tá voando, né, galera? Ele tá achando que é brincadeira. Mano, eu quero muito que o Frieza derrote o Whis, galera. É sério, mano. Eu quero muito, porque o Whis tá achando que é brincadeira. Que a vida é um morango. Só porque ele é um anjo. Olha lá. Voando, girando. Usando instinto superior. Tomando umas porradinhas aí agora, tá ligado? Mas pro Whis é tudo sob controle, mano. Porque o Whis é muito forte, galera. A confiança dele tá em dia. Mas ó o Frieza. Ó o Frieza tentando soltar ataque. Ó, o Frieza tá com mais vida que o Whis. Então se o Whis ficar nessa brincadeira, talvez ele perca... Ah, mano. Ah, é sério que o Whis parou e comeu um sorvete e regenerou a vida, galera. Mano, olha esse personagem. Que absurdo. Eu tô indignado. O Whis é muito roubado. Imagina se ele quisesse ruxar. Se ele quisesse ruxar, ele ia tá acabando com o Frieza. Tanto que o Frieza até parou de atacar um pouco. Tá mais ligeiro porque o Whis é malandro, cara. O Whis é malandro demais, mano. Olha lá. Ele não deixa o cara carregar. O Frieza vai chegar perto e ele vai usar o instinto. Ele vai entrar no Spark e não vai fazer nada. Isso é o que o Whis faz, mano. Olha lá. E o Frieza tá tentando, galera. Eu tô respeitando o Frieza, mano. Pô, o Frieza é guerreiro. Agora o Whis entra no Spark e não usa um ataque. Olha lá. Frieza cai... Mano, que lindo o que do Frieza, galera. E o Frieza tenta, tá? Ele já tentando isso aí desde o começo da luta. O Whis entrou no Spark só por entrar, mano. Porque o Whis não ataca, velho. Vai tomar agora? Não tomou. É. Olha lá, Whis. O que será que vai acontecer? Ó, o Frieza tá indo pra cima. Pegou na garrão. Beleza. Isso aí, Frieza. Vai pra cima, Frieza. Se não quer lutar, fica em casa, Whis. O Whis entrou aí no Spark e não vai fazer nada. É, vai nada. Vai ficar segurando o poder do Frieza. Já, já ele vai parar e vai comer mais um sorvete pra regenerar. Porque é isso aí que o Whis faz, mano. Falta 60 segundos. E o Whis só fez isso. Segurou o ataque. Regenerou vida. E carregou o Ki. Mas o Frieza tá... Opa, o Frieza tá ganhando. O Frieza tá ganhando. Pra cima, Frieza. Você tá ganhando. Vamos, isso. Vamos, galera. Frieza. Tã, tã, tã. Frieza. Pera aí, galera. Eu vou parar. Eu tenho que ser imparcial, né? Eu sou apresentador. Vai pegar? Não vai, né? Mas beleza. O Frieza tá ganhando. Agora é só... Opa! Agora é só segurar. Mantém. Isso aí. Se não quer lutar, fica em casa, meu parceiro Whis. Se não quer lutar, você fica em casa, malandro. Vamos ver. Soltou o ataque. Agora tomou em cheio, galera. Agora o Whis só vira se ele realmente quiser, mano. Se o Whis quiser, ele consegue virar. Falta 20 segundos. Mas eu acho que o Whis nem quer lutar, mano. Olha lá. Quem fica com essas atitudes aí pra mim não quer lutar, não, galera. Essa atitude aí é pra quem não quer lutar. O Frieza quer. O Frieza quer. O Frieza quer. O Frieza tá querendo demais, mano. Olha, vamos. Vamos que o torneio vai virar baile. Ah, ele regenerou a vida. Mas vai tomar mais um ataque. Vai nada. Porque ele vai defender. E o Frieza eliminou o Whis. Ó, ó. Toma, é isso aí, Frieza. Nós tá com a mesma cor, cara. O Whis brincou demais e foi derrotado pelo Imperador do Universo, que se tornou o personagem que mais tem território mundial. É, rapaziada. Eu falo. Se não quer lutar, fica em casa, mano. Porque tem pessoas querendo lutar. Assim como eu quero ver personagens novos. Tipo o Buu, o Goku e o Broly. Eles ainda não foram pro campo de batalha. Ele tá querendo demais, mano. Eu falei. Ele tá querendo demais. Frieza. Vamos ver pra qual lado o Frieza vai atacar agora. Caiu assim? Acho que assim não tem ninguém. Tem sim, rapaziada. É o Piccolo, maluco. O duelo. O duelo dos dois personagens que mais tem território mundial. Então isso vai pegar fogo. Até porque teremos Frieza, o Imperador do Universo, versus Piccolo. O Namico Sendin. Bora pra cima, galera. Porque essa batalha promete. E é isso aí. O Frieza já começa atacando. E o Piccolo vai pra cima também, mano. Trocação sincera. Não quer lutar, fica em casa. Olha o Piccolo arrebentando o Frieza. Pegou as costas do Frieza. Batendo muito. Que isso. Isso é batalha, galera. Isso é batalha, maluco. Nossa, mas é. O Frieza também não é bobo, não. O Frieza tá defendendo tudo ali. O Piccolo tá carregando o Ki. Indo pra cima. Arrebentando o Frieza. Que isso. O Frieza já vai perder a segunda hotbar de vida. Não. O Frieza é malandro, galera. O Frieza está batendo no Piccolo. Tentou, mas o Piccolo saiu do ataque. E levou mais uma hotbar de vida do Frieza. O Piccolo tá muito na vantagem, galera. O Piccolo tá absurdo no nosso modo dominação, cara. Se bufou, vamos ver o que ele vai fazer. O Frieza carregou. Vai tentar soltar esse ataque, mas o Piccolo defende, né? O Frieza tá tentando soltar esse ataque desde que o Izzy não deu certo. Eu quero ver se ele vai perceber se isso tá dando certo ou não. Eu acho que não, né, galera? Eu acho que não. Mas lá, o Piccolo tá tentando aí ganhar um tempo, né? Indo pra cima do Frieza. Mano, o Piccolo é muito bom, galera. Que isso, cara? Olha o que o Piccolo... Mano, vai não ter a primeira finalização, eu acho, galera. Ou a segunda, né? Porque o Piccolo já finalizou o Gohan. Então ele vai ser o único personagem que vai ter finalizado o outro. Opa! Quase tomou o ataque, hein? E aí, Piccolo? O que você vai fazer? Piccolo tá ligeiro. Frieza tá indo pra cima. Pegou na garrão. O Piccolo não deixou ir pra garrão. O Piccolo é malandro. Mas o Frieza não desiste, galera. O Frieza bate também. O Frieza é porrada. Opa! Cinema, galera. Beleza. Ó o Piccolo. E ele vai finalizar. Ele vai finalizar. Ele finalizou o Frieza dourado. Piccolo, Goat. Já era. É o Goat. O nosso Goat conseguiu derrotar o Imperador do Universo. E de longe é o personagem que mais tem território mundial. Restam apenas quatro personagens do nosso modo dominação. Quem vocês acham que vai vencer? Comenta aí, galera, que eu quero ver você adivinhar. E eu vou deixar o coraçãozinho em todos os comentários. Mas você tem que comentar agora. Não pode comentar quando acabar. Eu quero ver se você vai acertar ou não, hein? Eu vou saber, galera. Eu tô sentindo o que de vocês. Assim como eu estou sentindo que dessa vez o Goku vai pro campo de batalha, galera. Eu tô sentindo. E quando eu sinto a energia, ela sempre falha. Porque quem veio foi o Buu. E o Buu consegue lutar só contra o Piccolo. Ele tá encurralado. Então teremos Majin Buu versus Piccolo. E eu quero muito ver essa batalha. Porque eu tô imaginando como o Buu vai lutar, galera. Eu não consigo pensar como o Buu vai lutar. Ah, ele tá lutando bem, ó. Carregando o Ki. O Piccolo tá estudando ele. O Piccolo é estrategista. Mano, o Piccolo é monstro, né, galera? O Piccolo é o Goat. Mas olha o Buu. O Buu também não deixa barato, né, galera? Olha lá. Tá soltando bastante Ki. Não deixa o Piccolo carregar. Ele tá soltando energia, né? E o Buu tá carregando. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer, galera. O Buu tá rebatendo tudo e foi pra cima, hein? O Buu veio pra cima. Piccolo se defende. Tenta usar aqui um contra-ataque. Piccolo tá batendo bastante no Buu. Que isso! O Buu tá atento na defesa, hein, galera? O Buu tá atento na defesa, cara. O que ele vai tentar fazer agora? Ir pra cima do Piccolo. Ele defendeu. Ele jogou o Piccolo pra cima. Só que assim, galera. A vida o Piccolo tá ganhando, mano. Mas o Buu tá bem na batalha. Ele pode virar, tá? Não vou mentir. Ele pode virar. Porque o Buu tá muito bem na batalha, ó lá. E o Piccolo tá ligeiro demais. Ô, o Piccolo é estrategista, né, galera? Não tem jeito, mano. É o nosso gold. E o Buu tá tentando estudar o Piccolo. É porque o Buu não tá estudando ninguém, né? Eita, tentou paralisar e não deu certo, hein, Buu? Vai tomar, hein? Foi de garfo no dia de sopa. Toma, amigo. É assim. E o Piccolo tá indo pra cima. Ó lá, o Piccolo tá carregando energia. O Buu tá rushando. E o Buu tá tentando acertar o Piccolo também. Só que o Piccolo tá muito gold, mano. Tomou uma bica, hein? O Buu tá dando trabalho, galera. O Buu não tá de brincadeira. Eita, Sparking do Buu. Sparking do Buu. Eita, Ultimate do Buu. Ele fez o certo. Entrou no Spark pra usar Ultimate. Ó. Ó, e pegou. E pegou. Que isso, Majin Buu? Eu falei que ele poderia virar, mano. Ele usou Sparking da maneira correta. Mas o Piccolo é monstro. Vai paralisar? Não paralisou. Vamos lá. Será que o Piccolo consegue virar essa luta, galera? É difícil, mas dá. É o Piccolo. É o nosso gold, mano. Eu não duvido nada do Piccolo. Jamais duvidaria. Mas o Buu entrou no Sparking de novo. O Buu tá querendo demais. O Piccolo se escondeu, cara. Que isso? O Buu deixou o Piccolo em choque. Buu se bufou. Não, o Buu não, né? O Piccolo se bufou. E o Buu vai acertar o Ultimate de novo, galera. Vocês querem apostar quanto? Eu já sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia, cara. Ó, já vou até dar tchauzinho pro Piccolo, porque ele vai acertar. Tchau, Piccolo. Nosso gold foi embora. Mas o Piccolo fez história, tá, galera? Mas o Majin Buu... Olha essa coisa maravilhosa. É, eu tô derrubando aqui. Quase derrubando o microfone, galera. Que absurdo. E na sua primeira batalha, a Majin Buu mostrou que não tá pra brincadeira. Até porque ele conseguiu derrotar o Piccolo e todo esse território é dele. A gente precisa ser justo. Tem três personagens. Só que nesses três personagens, apenas dois não lutou e nem tem território. Então o certo seria fazer os dois batalhar agora. É o certo. Então, sem enrolações, teremos Goku Instinto Superior versus Broly. O lendário super certo. Vambora, galera, que eu queria ver como é essa luta. Porque o Broly vai pra cima com tudo. Ó o Instinto em ação, que coisa maravilhosa. Mas aí, Goku, tá na hora de clicar, né? Tá na hora, né, Goku? Vai ficar parado aí. Ou batendo no vento aí, não, né? Aê, Goku indo pra cima. Tô torcendo pro Goku, galera. Não tô nem aí. O Goku é meu personagem favorito. Ó o Broly. O Broly tava tentando ali pegar um counter, mas o Goku não é bobo, não. A vida dos dois tá de igual pra igual, porque ambos têm uma hotbar de vida a mais, né, galera? Então vambora. O Broly tá na vantagem. O Goku pegou o counter e tá batendo bastante. O Goku é muito mais rápido do que o Broly. E o Goku bateu, galera. Vamos lá. Na real, tá uma trocação... Ei, entrou no Spark. Broly entrou no Spark. E vai usar um ataque de Ki. O Goku defendeu esse ataque de Ki. E aê, Broly. Nossa, ô. Eita. Ultimate do Broly. Goku defendeu. Não, não é o Ultimate, não. Eu achei que seria o Ultimate, mas não é não. E o Goku entrou no Spark, hein, galera. Vambora, Goku. Entrou no Spark é pra bater. É, ou usar o instinto, né? Ou apanhar um pouco. Sei lá, Goku. Você faz o que você quiser, mano. Por mim, é. Eu continuaria fazendo isso. Batendo. Por que o Goku tá arrebentando o Broly, malandro? Que isso? O Goku fez combo de player? O Goku fez combo de player? O Goku vai finalizar o Broly como se fosse um player? Cara, por que ele tava escondendo o jogo? Vem pra batalha, Goku. Que absurdo. Vem pra luta, Goku. Por que você ficou até agora sem aparecer no modo dominação, cara? Era isso que o povo brasileiro precisa. É isso que o povo gosta. Porrada, combo e poder. E claro que o instinto superior entrega tudo isso. Até porque o Goku derrotou o Broly. E está classificado para a grande final. Meu Deus, rapaziada. Quem será que vai ganhar? Goku e o seu instinto superior? Ou o Majin Buu e a sua força? Vambora, rapaziada. Teremos a grande final. O Buu já está atacando o ataque de Ki. O Goku sofreu alguns ataques. Mas ele tem uma hotbar de vida a mais. Então, o Buu virar esse daí vai ser um pouco mais delicado. E o Goku está estudando o Buu, galera. Na outra, o Goku foi pra cima. E agora o Goku está dando essas graças, né? Vai tomar esse ataque, Goku. Ah, defendeu. E aí, Goku? Você vai rushar? Ou vai ficar subestimando o Majin Buu? Entrou no Sparking? Da outra vez que ele entrou no Sparking. Foi cruel, galera. E aí, Goku? O que você vai fazer? Tá, o Buu está indo pra cima. O Buu não sabe o que está fazendo na real. O Goku está desviando um pouco. E aí? E os dois não se atacam, galera. Só porque, afinal, os dois decidiram não se atacar? É, na outra... Na outra, o Goku foi o Majin Goat, né? Agora, o Goku está brincando com o Majin Buu. Goku, você não é arrogante não, cara. Que isso? Eu não conheço o Goku arrogante não. Eu só conheço o Goku que adora lutar. E o Buu está indo pra cima. Só que, ó... Olha, quase pegou. O Goku está ligeiro, hein? O Goku, ele é aprendiz mesmo do Whis, né, galera? Olha o que esse cara está fazendo aí. É brincadeira. Ele está jogando igualzinho o Whis. E o Buu indo pra cima. Tomou uma bica na cara. O Buu soltou no ataque. E o Goku está indo pra cima agora? Vai pra cima, Goku. Vai pra cima, Goku. Boa. Pegou counter. Bate, Goku. Isso! Goku combando o Majin Buu, galera. Isso que eu quero ver. Porrada, soco, trocação, galera. E é o que o Goku entrega sempre. Porque ele entrou no Spark. E agora eu tenho certeza que ele vai rushar, galera. Pra acertar o ataque do Spark, mano. E se ele não fazer isso, eu passei a maior vergonha do mundo. Então, por favor, Goku. Faz isso aí, cara. Eu não quero passar vergonha, não. Ó o Majin Buu vindo ali. É, eu passei vergonha, galera. O Goku não vai fazer isso, não. Ó lá. O Goku não fez isso, mano. Por quê, Goku? Você fez eu passar vergonha, né? Mas beleza. O Goku continua assaltando o ataque de Ki. O Buu também. Os dois estão bastante estudando. O Goku está tentando entrar no Spark. Mas o Buu não vai deixar, é claro. Porque o Buu não é bobo. Mas o Goku tem skill pra entrar no Spark, né, galera? Porque o Instinto Superior é muito roubado, cara. Por isso que ele não está nem se preocupando. Só está assaltando o ataque de Ki. E vai acabar a batalha e eles não fizeram quase nada, mano. Não, corta essa parte. E vai acabar a batalha talvez, hein, galera? Poucos segundos. O Goku está combando ainda. Tentou pegar no Counter, o Buu não caiu. Eita! Toma! Vai, Goku. Fica aí brincando, Goku. Nossa, Counter. Sincero, hein? Sincero, hein, Goku? Esse Counter. Entrou no Spark. Pra cima então, Goku. Pra cima então, Goku. Chave de ouro. Vamos, meu filho. Chave de ouro, Goku. Está na hora. Beleza, o Buu está indo para cima. O Goku bateu. É, estava na hora, galera. Estava na hora. Palmas para o Goku. Palmas para o Goku. Porque a gente já sabe que o Goku vai ganhar. Isso é óbvio. Surpreendeu o total de zero pessoas. O Goku brincou com o Majin Buu. Esperou ficar faltando poucos segundos. Para entrar no Spark e usar seu Ultimate. É isso que o Goku faz. Se diverte em uma batalha. Deixa eu ter lá se zanando, meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu nunca mais vou fazer o modo dominação com um bote. Meu Deus. Eu não, tipo, um corte de TV, cheio de TV, treinado, vai. E o grande vencedor do... E o Goku derrotou o Majin Buu. Dominou todo o território dele. E se tornou o grande campeão do nosso modo dominação. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Lembrando, a meta é 700 likes. Se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Posso vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. Me segue no Instagram para vocês da ideia dos vídeos, né? Porque a sua ideia pode se tornar um vídeo. E até a próxima.